Você já precisou inserir imagem em uma célula no Excel e não soube como fazer isso? Se a resposta for sim, então esse vídeo é pra você. O uso de imagens no Excel pode ser muito interessante se você precisa dinamizar as suas planilhas ou simplesmente inserir um logotipo aí da sua empresa. Mas o que pouca gente sabe é que, além de ser possível inserir imagens em células no Excel, você também pode bloquear elas de modo que, quando você redimensionar uma célula, a imagem também seja redimensionada. E além disso, também é possível filtrar as imagens usando o recurso de filtro no Excel. Eu sou Hermes Santos do site excelweasy.com.br e se você ficou interessado nesse assunto, então continue acompanhando esse vídeo. Vamos nessa? Bom, primeiro, pra inserir uma imagem em uma célula no Excel, basta acessar aqui a guia Inserir. Então, aqui no grupo Ilustrações, eu vou em Imagens. Aqui na caixa de diálogo Inserir Imagem, você vai localizar as imagens que você deseja inserir em uma célula no Excel. Você vai selecionar elas e clicar em Inserir. Feito isso, o próximo passo é redimensionar a imagem pra que ela caiba perfeitamente na célula. Uma maneira bem legal de fazer isso é primeiro pressionar a tecla Alt e depois mover a imagem com o mouse. Observe que desse modo ela vai se encaixar e se organizar com a borda da célula. Bom, quando você coloca uma imagem nas células usando essas etapas, ela ainda não vai ficar na célula quando você redimensionar a célula, filtrar ou ocultar essas células. Isso significa que se você quiser que a imagem se fixe na célula, será necessário você bloquear a imagem na célula em que ela está posicionada. Então, depois que você inserir a imagem na planilha e redimensionar ela dentro da célula, será necessário você bloquear pra garantir que ela se mova, filtre e oculte junto com as células. Pra isso, clique com o botão direito do mouse na imagem desejada e selecione a opção Formatar Imagem. No painel Formatar Imagem, selecione Tamanho e Propriedades. E aqui em Propriedades, selecione a opção Mover e Dimensionar com Células. Pronto. Agora você pode mover as células, filtrá-las ou ocultá-las e a imagem também vai se movimentar junto. Essa dica pode ser muito útil quando você tem uma lista de produtos com imagens e você deseja, nesse caso, filtrar determinadas categorias de produtos, enfim. E aí você observa que a imagem também vai ser filtrada junto com a informação das células. Então, o que você achou da dica? Deixa aí o seu comentário. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de mais dicas de Excel. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.